Oi! Pra quem não me conhece, eu sou a produtora do grupo Bongá, Marilay de Alves, e eu vou mostrar uma coisinha pra vocês que chegou agora a pouco. Olha só, que maravilha! O CD do Bongá, Samba de Gira. Olha como tá lindo, vê só. Nossa, dá um close aqui. Olha que coisa linda. Isso é só a capa, tá? Vê só como tá bacana o CD dos meninos. O encarque tá divino, com fotos maravilhosas de Beto Figueiroa. Olha pra ele que coisa linda. Não tá bonito? As cores estão lindas. Olha pra isso que coisa linda. Aí, galera, amanhã o lançamento do CD, tá? Não esquece. Amanhã, a partir das 19 horas, no Centro Cultural Grupo Bongá, lançamento do CD Samba de Gira, que tá aqui quentinho na minha mão. Tá lindo, lindo, lindo. E é promoção. Amanhã a gente tá vendendo a 20 reais, tá? Amanhã, lançamento do CD Samba de Gira do Grupo Bongá, aqui no Centro Cultural Grupo Bongá, na Comunidade Xambá, a partir das 19 horas. Apenas 10 reais. Não perde essa festa não, tá? Ó, tá ouvindo? É só um pouquinho do que vocês vão ouvir amanhã, no lançamento do CD. Tô te esperando. Eu não vou perder. Você vai!